E aí rapaziada, estou aqui para um vídeo bem diferente, um vídeo que eu nunca fiz desse estilo e já adianto que estou fazendo esse vídeo antes do jogo contra a Ponte Preta até porque não adianta nada vencer ou perder esse jogo, não sobe, não desce e o vídeo é justamente falando de não subir sobre mais um ano sem nenhuma ambição do CRB a não ser o Alagoano, eu sei que todo torcedor do CRB está cansado já disso de jogar a Série B sem ambição nenhuma, esse ano bem diferente dos outros anos a gente ganhou muitas partidas em casa, nos outros anos a gente vacila muito em casa e deixa de subir por isso, e já nesse ano a gente ganhou muita partida em casa só que fora era irreconhecível, a gente venceu 6x0 vitória aqui no Rei Pelé jogando mas jogava fora, era um absurdo, o time nem finalizava como eu falei, tinha ano que o CRB jogava em casa e empatava é o que mais acontece geralmente o CRB joga em casa, empata, perde, aí busca fora só que como perdeu pontos em casa, fica difícil para brigar esse ano ganhava em casa, perdia fora por isso ficou difícil para brigar o CRB ficou perto esse ano na questão de pontuação mas muitas equipes ficaram acima com 3, 2 pontos é tanto que o que conseguiu acesso vai conseguir com 5, 6 pontos acima do CRB só ou seja, o CRB poderia subir esse ano sim aquela derrota para o Criciúma foi o que sacramentou o não acesso e além dessas críticas com o não acesso também esse vídeo é para criticar a atual gestão ali do Marroquim terrível, para mim foi a pior que eu vi do CRB assim desde que o CRB se estruturou bem é a pior, a pior de todas não está nem aí para o torcedor contra o Criciúma, um jogo que era importantíssimo ele botou 30 reais jogos que o CRB já não tinha como subir como eu estou falando aí depois desse Criciúma aí ele continuou botando 30 reais no ingresso contra a Chape que o CRB teve prejuízo de 50 mil ali justamente porque a torcida não foi e certamente certo não ir eu sou sócio e não fui nesse dia eu fui no último jogo aí do ano contra a Tombense estava muito vazio o ingresso 30 reais de novo aí ele botou o torcedor sócio levar dois mas eu acho que se botasse 10 reais ficaria muito melhor todos os times que lutam pelo acesso a diretoria faz promoção do ingresso só do CRB esse ano que não fez nada eu não lembro nem a última vez que o ingresso não foi 30 reais para ser sincero o CRB todo ano começa bem ganhou o Alagoano começou bem na Copa do Nordeste Copa do Brasil ganhou do Atlético Paranaense meteu 5 no Operário na Série B estava bem embaladinho ali meteu 6 no Vitória ali todo mundo começou caramba a gente ganhou de 6x0 do Vitória que era um jogo que eu estava com o pé atrás para ser sincero eu fiquei muito tempo indo no RPS sem ver uma derrota a gente perdeu 3x0 para o Vila Nova depois só foi Vitória, Vitória, Vitória pegou o Vitória e metemos 6 e ali eu disse caramba, dá para a gente subir mesmo olhava a tabela fazia um calculozinho ali esse jogo ganha esse jogo dá para ganhar todos os jogos em casa a gente pegando muito time lutando contra o rebaixamento porém infelizmente mais um ano foi perdido e aqui segundo o Wikipédia o CRB disputou 32 vezes o campeonato brasileiro da Série B 32 e nunca subiu é inacreditável é nunca subiu 32 vezes ali quinto colocado foi a melhor campanha em 1997 é inacreditável em 2016 foi o ano que a gente mais tinha para subir digamos dizendo mais recente 2016 dava para a gente subir tranquilo todo mundo apostava que ia subir e aconteceram coisas que ninguém explica eu não estou aqui para como posso falar fazer teoria da conspiração mas alguma coisa aconteceu ali não só falando em derrota algo a mais um extra campo não tem como o CRB perder vacilou 5 jogos em casa ali o CRB estava com a classificação certa para a Série A não subiu e depois disso nunca mais brigou na última rodada a última vez que brigou foi em 2020 que chegou na última rodada mas tem que ganhar ganhar do se não me engano Operário e perder e outros times perderem 2, 3 times perderem e foi um desastre esse dia a gente não subiu viu nosso rival ultrapassando a gente na tabela foi uma coisa assim absurda e realmente o torcedor serve está cansado de jogar o Alagoa no terminar o Alagoa parece que quando acabou porque vai disputar a Série B só joga para não cair a falta de vontade dos jogadores é muito grande fora de casa tem jogadores de CRB que vão bem com a camisa de CRB mas eu não gosto justamente pela falta de comprometimento ainda mais fora de casa um deles é o Anselmo Ramon ele fez muito gols pelo CRB faz muito gols mas eu vejo que ele é muito ele joga quando quer na verdade é essa eu nunca vou esquecer o pênalti que ele perdeu contra o Cruzeiro quando o Cruzeiro estava na Série B ele perdeu e na Rio ele isolou uma bola ali na penalidade e para mim ele não é um jogador eu nem queria para falar a verdade para o ano que vem em 2024 o Diogo Silva não está mais não estará o Gunn também não estará o Diogo Silva queria muito continuar o Gunn já estava no banco tudo bem ali o Gunn gostei do que ele fez pelo CRB fez mas o Diogo Silva dava para continuar mas não vai continuar eu acho que alguns jogadores tem que continuar o principal para mim é o Falcão e o Alemão gosto muito do Fábio Alemão e do Falcão são dois jogadores que jogam muito e demonstram raça pelo CRB mas muitos jogadores tem que ir embora a verdade é essa e o CRB tem que contratar jogadores e quem sabe ano que vem a gente possa ser mais feliz ali até a Copa do Nordeste seria bom o CRB dar uma priorizada até mais do que no Alagoano até porque no Alagoano a gente ano que vem vai muito mais forte que os rivais aqui os rivais estão contratando muito mal então o Alagoano é uma obrigação para o CRB o CRB é muito bem estruturado tem que ganhar o Alagoano mas a gente quer mais quer uma Copa do Nordeste quer brigar pelo acesso a gente reclama não é nem por não subir só é pela falta de briga pela falta de luta dos jogadores quando não é fora em casa como eu falei já no início quando a gente vai bem em casa no ano vai muito mal fora quando a gente vai bem fora vai muito mal em casa então realmente a torcida CRB está cansada e para quem é sócio como eu que sai que gasta muito aí que ainda mais sem morar longe do estádio que sai lá para a parte baixa gastando enfim gastando dinheiro aí e pagando sócio e pagar sócio dá até assim caramba vou para o jogo CRB não vai nem ver na série B é como se fosse amistoso você vai para os 19 jogos que você tem em casa como se tivesse indo para 19 amistosos porque o CRB não luta por acesso só luta para se manter eu espero muito que passe logo a fase do Marroquim vai embora e que venha um presidente que seja torcedor de verdade e que lute pelo CRB mas é isso foi um breve desabafo aí comente aí o que você acha se você concorda ou discorda jogar 32 vezes uma competição e ser quinto colocado em 97 só e depois de só só se mantendo digamos assim é realmente revoltante mas é isso se você gostou concordou deixa o like aí se você não for inscrito se inscreva tem muito conteúdo do CRB aqui nesse canal e é isso deixa o seu comentário aí se você concorda ou discorda qual a sua opinião sobre isso que vem acontecendo que acontece sempre aconteceu na história do CRB mas é isso até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti